Luiz Martins de Sousa Dantas nasceu no Rio de Janeiro em 1876 e galgou todos os postos dentro da carreira diplomática no Itamaraty e era o embaixador do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial que estava lotado na França. Com a invasão da França ele foi deslocado para Vichy. Na época que estava em Vichy tinha um contingente muito grande de refugiados, pessoas que precisavam fugir da França que estava sendo ocupada no norte pelos alemães diretamente e Vichy com um governo colaboracionista, comunistas, judeus, homossexuais, opositores do regime. E essas pessoas tinham muita dificuldade de conseguir visto. E o governo brasileiro tinha estabelecido uma política imigratória seletiva e entre os imigrantes que não desejavam receber estavam os judeus. O embaixador, vendo a desespero daquelas pessoas, não se preocupou com isso e foi concedendo vistos para todo mundo que conseguiu encontrá-la. E essas pessoas receberam vistos diplomáticos e com o depósito do visto diplomático conseguiram sair da Europa. Muitos chegaram até o Brasil, fugiram da guerra, conseguiram escapar da guerra e outros tantos foram para outros lugares do mundo. O importante é ter um visto para qualquer lugar, porque sem um visto válido, a pessoa não conseguia nem passar pela Espanha, para Portugal, que eram os países da Europa porque os portos ainda estavam abertos para a fuga. O embaixador Chão Zadantas, ele deu vistos diplomáticos para minha mãe e os pais dela. Eles conseguiram esse visto no fim de dezembro de 1940. O embaixador já estava proibido de dar. O que ele fez foi dar, ele começou a dar vistos predatados. Ele acabou falecendo em 1954, né? O ostracismo acabou marcando a memória dele por conta de quem ele contrariou na época, que era o governo brasileiro e que ainda se mantinha. Então, a partir dessa pesquisa, eu juntei a documentação, juntei cerca de 30 depoimentos da transcrição das fitas e mandei para o Museu do Holocausto em Jerusalém, junto com documentação de arquivo e foi reconhecido como um dos justos dentro das nações por conta da ajuda desinteressada, pessoas que estavam sendo perseguidas pelo nazismo.